Dezembro especial pra você aonde? A uma semi nova. Então vem correndo aproveitar que tá a preço campeão do jeito que você gosta. Nissan Kicks 2023 automático com quantos km? Apenas 16 mil quilômetros por 112,990. Muito novo. Mais uma super opção pra você. Esse Peugeot é um dos 2008, é o Grifin esse, né? Grifin automático por apenas 82,990. E pra gente fechar, HB20. Esse é um 2019 completinho, a entrada de parcelas de quanto? Parcelinhas de 8,990, entrada facilitada em até 18 vezes no cartão. Aceitamos o seu usado na troca, garantimos a melhor avaliação e a super novidade. PVA 2024 por nossa conta. Olha só que vantagens pra você na alma semi nova. Os Castelo Branco? 1631. Vem. Vem.